E Amazônia, muito obrigado por deixar a gente desde já entrar na sua casa e levar até você as principais notícias desta quinta-feira, dia 12 de agosto. Um ótimo dia pra você, um ótimo dia pra você, Larissa. Obrigada, Breno. Bom dia, bom dia pra você que tá aí do outro lado da telinha. Quinto ou quinta-feira, pré-sexta, seja bem-vindo ao nosso Telejornal Matinal. Bom dia, você que acordou agora, você que ainda nem dormiu, você, nosso amigo plantonista de todos os dias. Fica aqui com a gente, toma esse café com notícias, esse café com muita informação. Coloca água no fogo, liga a cafeteira e aumenta o volume que a gente garante que você vai ficar bem informado. Vamos dar bom dia também para Ana Cláudia Ribeiro, direto de Boa Vista, Roraima. Já adianta alguns destaques pra gente. Oi, Ana, bom dia pra você. Oi, Larissa, bom dia pra você. Viu por aí essa noite, uma impressão minha? Choveu agora há pouco, mas foi só 30 minutos de chovesco, não muito não, viu? Ainda bem, então, uma chuva só pra amenizar o calor. Obrigada, Ana, pelas informações. Nessa edição do Bom Dia Amazônia, a gente também traz outros destaques. A gente começa o Bom Dia Amazônia de hoje com informações de Roraima, porque três jovens foram presos e uma adolescente é apreendida. A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Amapá informou que ainda não foi oficialmente formalizada quanto à inspeção feita nas unidades de saúde do Estado e que só a partir da notificação é que poderá se... ...